E aí família beleza quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo eu vou mostrar um possível carro da próxima DLC A Beira da Lei 2 galera, então já deixa seu like, marca o vídeo como favorito e compartilha com seus amigos Se você não for inscrito no canal se inscreva, mas não esqueça de ativar as notificações pra você receber uma mensagem aí no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo Galera, o carro é esse aqui, dá uma olhada Quem não viu o vídeo de ontem, aonde vazaram 3 carros, os hackers aí conseguiram filtrar 3 novos carros, possivelmente da próxima DLC Esse aqui é um galera, esse aqui tá com o nome de protótipo, certo? Ó, dá uma olhada Que show moleque Olha que da hora galera Muito top, vale muito aí o seu like Esse aqui já é um possível carro da próxima DLC Olha que doideira Olha aí galera É o protótipo galera Vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele e levar até a Los Santos pra ver se tem alguma coisa que a gente pode modificar nele e tal, essas coisas Então, vamos lá galera Fecha a porta aí moleque Isso Olha que carro insano família Então, ontem à noite, acho que às 10 horas da noite, eu postei um vídeo no meu canal falando sobre esses 3 possíveis carros Esse aqui é um deles, o protótipo já está aqui em mãos galera, certo? Olha que da hora Muito foda O que que os caras fizeram, os hackers? Já filtraram Pegaram aí O mod E já deixaram o mod lá pra gente baixar, certo? Olha que insano O link do mod vai ficar aí na descrição Quem quiser Já testar aí Os carros É só baixar o mod, moleque Não tem erro Vamos colar aqui na Los Santos Ele é muito cabuloso galera Olha Totalmente diferente aí velho Nossa moleque Vamos tentar entrar aqui na Los Santos Não conseguimos cara Galera, vamos entrar com o protótipo nessa Los Santos Porque a outra estava fechada Esse mod do protótipo Ele está em cima do Ent XF galera Então ó Se a gente for em lataria Essas coisas aqui Eu acho que vai aparecer aí A customização do XF Então vai ficar meio estranho Aqui blindagem já está 100% Lataria Se for aqui na saída de ar lateral Aparece ali um Um negocinho ali Mas como podemos ver Não é do protótipo É do XF Vamos aqui Ó Para-choque Dianteiro Também ó Não aparece nada Para-choque traseiro Também não Vamos aqui Motor Vamos colocar tudo aqui Ó Escapamento Ó Escapamento Ó como fica bugado galera É o escapamento do XF Tá vendo Buzina Buzina Luzes Pintura Vamos ver aqui A cor do carro Uma outra cor Vamos ver Metálico Olha Caramba velho Que carro show Olha aí galera Que loucura de carro Moleque Olha que carro Foda galera Uma combinação Mais louca Que a outra Ó lá Vai ver Acho que eu vou colocar Esse rosa choque Aqui moleque Show de bola Um possível carro Da próxima DLC galera A beira da lei A beira da lei 2 Quer colocar Uma cor diferente Vamos colocar Esse azul Outra aqui Ó Ó como ficou Nosso carro Moleque Ah tio Vai segurando Vamos ver Aqui saia Pode ver Que fica bugado Aqui é doente Spoiler Também ó Tá vendo Doente Aerofone doente Dá pra gente Dar uma Rebaixadinha Transmissão também Turbo Vamos colocar Rodas A roda é louca Né A do carro Mas a gente pode Mexer aqui também Ó Olha aí galera Como fica Com as rodas Do jogo Olha aí Legal Janelas Dá pra gente Deixar tudo Lacrado Show de bola Galera Esse aqui ó É o protótipo Certo Um possível carro Da próxima DLC Que os hackers Estão especulando Vamos sair Com ele Ó lá galera A máquina Tá vendo Muito louco Mano Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Desse carro Olha o design Que top Cara Muito foda E é isso Eu vou ficando Por aqui Vamos bater aí O máximo De likes Possíveis Certo Então já deixa Seu like Marca o vídeo Como favorito E compartilha Com os amigos Galera Eu vou trazer O próximo carro Daqui a pouquinho Então fica ligado No canal E Mano Eu nem mostrei O interior do carro Ele tá aqui Com um protótipo Tá vendo Esse aqui é o interior Do carro Já tava Esquecendo Galera Mas o carro É muito doido E até o próximo vídeo Galera Fui Tchau